E nós recebemos a partir de agora um convidado aqui em Os Pingos nos Ias, nós vamos conversar aqui com o presidente da CEA GESP, o coronel Ricardo Melo Araújo. O motivo é o seguinte, o coronel estava acompanhando o programa e entrou em contato com a nossa produção porque nós falamos agora há pouco a respeito da CEA GESP e do deputado federal Fausto Pinato. E o coronel Melo Araújo disse que tem uma denúncia a fazer em relação ao deputado Fausto Pinato. Então, coronel, seja bem-vindo. Obrigado em primeiro lugar pela audiência, por estar aí na escuta do nosso programa. O senhor estava ouvindo no rádio aqui Os Pingos. Obrigado, uma boa noite. E qual seria a revelação que o senhor tem a fazer, coronel? Uma boa noite a todos. É um prazer estar falando com os senhores. Na verdade, nós estamos aí na CEA GESP há pouco mais de seis meses, levantando várias denúncias de corrupção. E uma, na verdade, é uma denúncia nova. Nós começamos a recadastrar as pessoas, os permissionários da CEA GESP. E detectamos 586 casos de permissionários que conseguiram, eles chamam lá um termo de permissão de uso qualificado. A administração antiga criou uma resolução, resolução número 39, para tentar seguir o acórdão número 2050, que foi o Tribunal de Contas determinou para que a CEA GESP seguia. Nesse acórdão falava que deveria ser todos os permissionários, deveriam ter um tempo de permissão de uso com data, que a maioria, a grande maioria dos TPRUs, que a gente chama, o termo de permissão de uso, são por tempos indeterminados. E a administração passada criou essa forma, através dessa resolução, para tentar enganar o Tribunal de Contas. E essa resolução foi anulada por essa diretoria e 586 permissionários, eles conseguiram essa nova concessão de uso, por tempo determinado, de uma maneira meio fraudulenta. Elas foram enganadas, né? A gente entende que houve um crime de concussão, ou seja, a administração exigiu, para que ela pudesse, para que os permissionários pudessem se regularizar. E nisso, vários permissionários nos procuraram, foram ouvidos a termo e encaminhados aí para a Polícia Federal. Nós temos depoimentos de pessoas que pagaram de 15 mil a 100 mil reais para conseguirem permanecer no espaço, no espaço lá, para ter seu espaço e poder usar. Então, nós temos depoimentos de pessoas que usaram todo o dinheiro que tinham, inclusive para pagar a escola, a faculdade da filha no exterior, retirou 50 mil reais, porque a administração falava assim, olha, ou você regulariza ou você vai perder seu espaço. E isso aí, a gente calcula que por baixo, a administração aí ganhou aí de forma, como eu falei, através desse crime de concussão, por baixo uns 35 milhões de reais. A gente está colocando um valor médio, porque nos depoimentos que nós já tivemos aí, nós já chegamos à quantia de 400 mil reais que as pessoas tiveram que pagar para conseguir permanecer na CEA GESP. Então, isso está sendo encaminhado para a Polícia Federal, existe um inquérito já em andamento, e isso aí mexeu bastante com todos os permissionários, eles estão vindo lá, denunciando, eles foram coagidos, não tinham outra saída, ou você se regulariza dessa forma, pagando, ou você vai perder o seu espaço. E eles ameaçavam, né, desde às vezes apreender um carrinho do permissionário, de fechar o espaço dele, então a administração usava desses subterfúgios aí para conseguir dinheiro. E só para a gente deixar o nome, coronel, quem era o presidente anterior aí da CEA GESP? A diretoria anterior, inclusive, a gente pode dar nome, porque o que eu estou falando são os depoimentos que tem lá, né, era o Johnny Hunter, e envolviam outros diretores, que eu não tenho o nome agora de cabeça, mas o presidente anterior era o Johnny Hunter, e que praticavam todos esses atos aí, e mais, nós temos aí posto de gasolina que foi dado para permissionário, ou seja, tinha uma ordem do governo, do juiz, para que fosse devolvido o posto de gasolina, e eles usaram de subterfúgio, enganando até o próprio juiz, falando que o posto de gasolina tinha sido devolvido, e é um esquema milionário que a gente constatou e encaminhou para a Polícia Federal e tem inquérito aberto sobre isso, é uma coisa recente. Perfeito. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Coronel, boa noite. É uma denúncia gravíssima, e a pergunta é a seguinte, o senhor disse que já há um inquérito, né, da Polícia Federal instaurado, eu queria saber se o senhor sabe, eu posso dizer quais são os alvos, a princípio, desse inquérito, se além dos integrantes da antiga diretoria, se a investigação aponta para possíveis mentores desta gestão anterior. Olha, a Polícia Federal está investigando, mas nós temos colaborado bastante, até porque lá na nova diretoria nós temos um procurador de justiça, então ele tem feito um trabalho belíssimo aí de juntar documentos e provas, então assim, o que nós estamos colocando aí, nós temos documentos que realmente comprovam aí um esquema criminoso, eles pegavam desde as pessoas aí com menos conhecimento, eu tenho o caixeiro, o cara que trabalha com caixa de madeira, que chegou a pagar 15 mil reais para se ter um espaço, os depoimentos são todos muito contundentes, onde contam detalhes, as pessoas tinham que dar em notas de 100 reais, se levava para determinado local para se fazer esse pagamento, e temos aí até pagamentos de 100 mil reais, tem pessoas que têm, inclusive, testemunhas, pessoas que pagaram 60 mil, 70 mil, então nós temos uma farta documentação, e a Polícia Federal está apurando isso aí, algumas coisas ainda a nível mais sigiloso, alguma parte da documentação, a gente não sabe aonde vai chegar, mas em relação a esse crime de concussão, para a nossa administração, ele se torna muito claro, porque as pessoas falam que eram ameaçadas, ou você paga, ou você vai perder o espaço, então tem um caso de atípico, são atividades diferentes da atividade principal lá, que é o hortifruti, então a pessoa fala assim, olha, você vai perder esse espaço, porque não vai poder mais ter atípico aí, aí a pessoa se sentir ameaçado, assina esse novo termo de permissão de uso qualificado, que você vai estar tranquila, aí a pessoa pagava, tem casos aí que a pessoa foi junto com a funcionária, sacar o dinheiro do banco, eles queriam em dinheiro vivo, então é isso que está acontecendo, que aconteceu lá. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé? É, a famosa ideia, coronel, de criar dificuldades para vender facilidades, e o que isso aí tem a ver com o deputado Fausto Pinato, hein, coronel? Olha, na administração passada, o pai dele trabalhava na administração passada, então isso é um dado concreto, agora cabe à justiça, cabe à polícia investigar, e se chegar, as pessoas passam para, os depoimentos falam, o dinheiro para onde que iam, aonde que era feito o pagamento, e só que a administração nossa, não temos um poder que a Polícia Federal tem, de quebra de sigilo, de outros meios aí, para se investigar mais a fundo, para se chegar ao autor, o que nós sabemos realmente, eu assumi lá, que os cargos, nós tínhamos 56 cargos comissionados, cargos que os políticos ocupavam lá, essa nova administração tirou todos eles, hoje a administração é ocupada por profissionais de carreira, concursados, não tem nenhum padrinho político lá dentro, mas agora cabe à Polícia Federal investigar e chegar, eu tenho certeza que com as provas que nós colocamos, tem muito campo para a Polícia Federal, chegar nos verdadeiros autores desse crime. Muito bem, esse é o Coronel Ricardo Melo Araújo, presidente da CEA GESP, a Companhia de Abastecimento aqui de São Paulo, obrigado viu Coronel, mais uma vez pela presença aqui no programa, e pela audiência, o senhor estava aí nos escutando, acompanhando o programa, motivo de muita satisfação aqui para todos nós, uma boa noite, um bom final de semana, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, esse é o programa que é sério, um programa que realmente dá credibilidade, esse é o nosso jornal de todo brasileiro, porque é um jornal sério, então é isso que a gente assiste, muito obrigado, boa noite. Obrigado.